Olá meus amores, tudo bem com vocês? No minuto rosa de hoje a gente vai falar sobre carvão. Você sabe quando o seu carvão está realmente aceso? Então hoje a gente vai descobrir. Muitas vezes você coloca o carvão do seu roche e ele ainda não está 100% aceso. E isso influencia totalmente na qualidade da sua sessão. Um carvão bom aceso garante que você tenha uma qualidade de fumaça muito boa e uma intensidade de sabor melhor ainda. Então hoje vocês vão aprender como que o carvão tem que ficar. Na hora que você coloca ele ali no seu fogareiro, ele vai levar mais ou menos entre uns 10 a 15 minutos, dependendo da marca do carvão, para estar 100% aceso, ok? Quando você coloca o carvão que não está 100% aceso no seu roche, o que acontece? Ele vai continuar tentando acender. Quando você está colocando o carvão lá para acender no fogareiro, ele solta um cheiro, né? Ele solta um odor ali. Na hora que ele está tentando acender em cima do roche, ele vai continuar soltando esse odor. Esse odor vai ser absorvido pelo seu tabaco e vai se transformar em sabor. E ninguém merece fumar uma hora de sessão com gosto de carvão no tabaco, né gente? Então tenha paciência aí, porque o seu carvão está 100% bom. Se ele tiver alguma partezinha preta, como essa que vocês estão vendo aí na tela, ele ainda não está aceso. O que você vai fazer? Você vai rotacionar ele, rotaciona e deixa mais alguns minutinhos. O carvão, ele vai estar bom para ser usado quando ele estiver desse jeito que vocês estão vendo aí, gente. Todo laranjinha. Ele tem que estar 100% aceso. Ou seja, se ele tiver alguma partezinha preta, não vale a pena ainda colocar no roche. Vai rotacionando e deixa ele estar 100% aceso. Isso garante que você tenha uma sessão muito boa. Lembrando que essa dica, ela é válida para qualquer método que você esteja usando para acender o seu carvão. Seja num fogareiro igual esse meu, que é uma panelinha, seja naquele outro fogareiro que ele é aberto, ou se você estiver acendendo no fogão também. Se você estiver acendendo no fogão de casa, ele vai levar um pouco mais de tempo, tá? Então tenha paciência para você ter uma boa sessão. Essa foi a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau.